Música Guerreiros Alvinegros, quero parabenizá-los pelo título de Cracker Potiguar Parabenizar a Bileu, a Alexandre, a Rodrigo Silva, a Leandro Cardoso Parabenizar também a todos os Guerreiros Alvinegros Quero dizer que estou muito feliz por estar conquistando mais esse título para a nossa frasqueira Música Hoje temos um jogo muito importante e essa torcida que me elegeu está mandando para vocês toda energia positiva Vamos lá BC, vamos vencer Música Música